Fala família, tudo bom? Vídeo complicado, as 10 motos mais roubadas e furtadas do Brasil e vocês vão saber diretamente de quem sabe mesmo as informações que é o pessoal da BNP, corretora de seguros e consórcios, o Jonas e o Renan e aí vocês vão saber de quem sabe os dados, os verdadeiros dados, as motos mais roubadas, os modelos, as marcas e aí galera, esse vídeo aqui ele vai também me dar um pouco de base naquilo que eu estava falando nesses vídeos de veredito aqui, das minhas opiniões, dos meus vereditos por que eu escolho essa moto, por que eu não escolho aquela porque galera, não está fácil, viver no país não está fácil, todo mundo tem que ter seguro não adianta galera, tem que ter seguro, você que está começando agora no motociclismo está pensando em comprar sua moto, faz o orçamento junto com o valor do seguro então entre em contato aqui, os contatos, manda um whatsapp tanto para o Jonas quanto para o Renan não importa de onde você é, qualquer lugar do país, eles atendem eles vão conseguir e achar uma seguradora para lhe atender com o melhor valor e aí lembrando, a BNP não é uma seguradora, é uma corretora e somente a corretora pode vender seguros, a seguradora direta não vende seguros precisa de uma corretora, então a BNP é uma corretora de seguros além de corretora de consórcios, então se você está pensando também em comprar um consórcio, entrar num consórcio de motocicleta seja qual for, entre em contato com o Renan e com o Jonas está aqui o whatsapp deles, 24 horas, eles respondem assim que possível eles respondem, mas você pode mandar a qualquer hora e aí os caras estão de plantão eu estou muito feliz porque muitos inscritos conseguem aí preços muito bons pelo fato de serem meus inscritos, eles estão dando aí, conseguindo muito preço bom vantagem, hoje não tem mais essa coisa eu tenho uma moto de baixa cilindrada, eu trabalho com motofrete, eu não consigo não, dá para você colocar seguro na tua moto eles conseguem, eles têm formas, eles conseguem fazer o melhor plano para você se adequar e para adequar ao seu bolso e você conseguir colocar a tua motocicleta no seguro hoje não dá para ficar sem seguro na motocicleta então confiram esse vídeo aí dureza barril dobrado, como eu digo aqui e assistam aí, não está fácil confiram aí com a BNP beijão Fala pessoal, bom dia Renan da BNP Seguros, tudo bem? vou fazer um vídeo rapidinho aqui, falar um pouco sobre o caos que nós vivemos no país sobre as 10 motocicletas mais furtadas e roubadas do nosso querido Brasil vocês já devem ter uma noção muito grande aqui as duas maiores barcas é a Honda em primeiro lugar e a Yamaha em segundo lugar até então as 10 primeiras só tem Honda e Yamaha motos de baixa cilindrada hoje em dia está muito complicado ter essas motos e não ter seguro hoje em dia a gente tem opção para mototaxista que até então não tinha tinha que ficar à mercê do caos das cooperativas de seguro, que é patético tinha que ficar à mercê de ofertas ilusórias de empresas de rastreamento que muitas vezes não existiam teve muitos golpes principalmente na região de São Paulo então é muito complicado, muito complicado principalmente as cooperativas mas vamos falar sobre as 10 motos mais sinistradas do nosso querido Brasil décimo lugar, Honda NX 400 Falcon 1.200 motocicletas nos últimos dois anos dados do mês 6 de 2019 nono lugar, Honda XR 250 Tornado 1.779 motocicletas a gente vai passar esses dados todos abaixo oitavo lugar, YS 250 Phaser 1.841 motocicletas roubadas e furtadas nos últimos três anos vocês vão ver que quando chegar lá nas primeiras a régua vai subir muito muito, muito Honda NXR 150 Bros sétimo lugar 2.665 boletins de ocorrência ou seja, motos roubadas e furtadas lembrando que dados da SUSEP apenas 15 SUSEP é a superintendência de seguros privados a autarquia que regula seguradoras seguradoras, corretoras, corretores todo o mercado de seguro apenas 15% das motocicletas 15% são recuperados com rastreador, sem rastreador com qualquer coisa apenas 15% são recuperados e muitas vezes demoram anos para cair numa blitz para pegar algum ladrãozinho com ela então é complicado 5. lugar Yamaha YBR 125 3.370 motocicletas 4. lugar Honda B C100 4.109 terceiro lugar CB 250 Twister 5.946 motocicletas roubadas ou furtadas nos últimos dois anos segundo lugar CG Titan 150 10.113 motocicletas roubadas ou furtadas nos últimos dois anos e a grande campeã a Titan 125 19.223 motocicletas isso é um absurdo é muito complicado hoje em dia muito complicado então assim pessoal tendo essas motos tendo motos maiores façam uma simulação de seguro por favor tá essa Honda CG Titan a média do seguro de roubo e furto não precisa estar fazendo nem o seguro de colisão só roubo e furto a média em Porto Alegre para uma pessoa casada de 30 anos de idade com um CPF bom é 334 o valor do seguro de motocicleta em São Paulo 470 no Rio de Janeiro 675 em Belo Horizonte 356 em Salvador 359 é a média do seguro da moto mais roubada e furtada do país provavelmente deve ser do mundo porque é um absurdo 19.000 motocicletas do mesmo modelo em dois anos sendo roubados e furtados provavelmente deve ser do mundo isso daí tá falar um pouco sobre o seguro dessa moto essas motos como elas são campeãs de roubo e furto se elas tiverem uma concorrente o valor do seguro dela é sempre um pouquinho mais caro por conta da quantidade de sinistros tá a gente vai passar a média do valor de cada moto tá do seguro nas capitais e a gente vai passar por baixo aqui na descrição do vídeo tá o valor a quantidade de roubo e furto dessas motocicletas nos últimos dois anos tudo que eu falei aqui a gente vai escrever abaixo tá então assim sempre faça uma cotação de seguro hoje em dia tem seguro pra moto taxista pra entregador sabe pra pessoa que usa o veículo uma vez por ano só numa viagem então assim faça uma cotação de seguro você não precisa mais estar à mercê hoje de uma cooperativa sabe que antigamente moto taxista e entregador seguradora não aceitava hoje a Surrai aceita seguro de roubo furto colisão uma seguradora que é muito diferente de uma cooperativa hoje uma seguradora no país pra conseguir trabalhar uma seguradora hoje no país ela precisa de um depósito compulsório um valor em reais parado pra dar garantia no valor de 270 mil dólares pra dar uma garantia não é que ela tenha isso em bens tipo assim ah o prédio da seguradora custa 100 milhões os bens dos proprietários custam mais 100 milhões então tá aí as garantias não ela tem que pegar dinheiro e deixar parado junto ao banco central pra dar garantias tá por isso que a Surrai teve que pegar investimentos do exterior né porque o Brasil não comportava esse tipo de seguro antes de motocicleta então é muito diferente de uma cooperativa eu não sou contra eu não falo mal do produto do serviço de ninguém tá mas é muito diferente de uma cooperativa que eu o Renan junto com o Jonas junto com o Chico junto com alguém hoje mesmo posso abrir uma empresa chamada cooperativa Chico Sepúlveda de motocicleta e vender pra vocês vender pra vocês hoje mesmo consigo abrir empresa e fazer isso e dizer pra vocês ó me paguem 150 reais por mês que eu protejo a moto de vocês tem alguma fiscalização? não existe fiscalização pra cooperativas diferente da superintendência de seguros privados a SUSEP que regula o resseguro as seguradoras as corretoras de seguro que nós trabalhamos regula os corretores eu e Jonas entendeu então tudo isso todo ano a gente tem que fazer cadastramento ter um CPF que não pode ter problemas entendeu a empresa não pode ter processos então é um mercado muito complicado de entrar tá que é o ramo de seguros por isso que hoje em dia tem cooperativa pra tudo que é lado não falando mal do produto das cooperativas não falando mal mas é um absurdo é um absurdo a gente vê o que acontece entrem no reclame aqui hoje e vejam é absurdo é absurdo é absurdo sabe por isso que assim ó muitas motos são roubadas furtadas apenas 15% são recuperadas então mesmo que não façam seguro total cotem pra vocês terem pelo menos o valor dos seguros hoje em dia tem parcelas a 50 60 reais por mês o seguro da motocicleta de roubo e furto sabe isso pelo menos vai deixar vocês tranquilos tá então a gente vai passar a lista agora aqui embaixo não quero me prolongar muito no vídeo tá só queria agradecer mesmo a aceitação que ultimamente a gente tá fechando muito 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 seguro de motocicleta pros clientes do canal do Chico agradeço muito a aceitação e a gente fica à disposição de vocês pra tudo que vocês precisarem tá um abração e um bom final de semana tchau 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 tchau